E aí, galera, beleza? A gente vai para a questão 17, que trata também sobre triângulos, né? A gente vai falar de triângulos, geometria plana, só que agora a gente vai abordar, não menos diferente que a questão anterior, mas vamos falar da semelhança de triângulos. Fica aí. Bom, deixa eu mostrar a questão aqui, ó. Ela diz o seguinte, calcule ou calculando o x na figura, obtense... Pessoal, olha só, calculando o x na figura. Eu, para melhorar um pouco a visualização aqui, né? Para não ficar um desenho tão estranho, eu vou colocar aqui, ó, essa imagem, tá, pessoal? Que representa o quê? Não sei se você já enxergou ali. A gente tem triângulos proporcionais, e olha só que bacana, né? Esse triângulozinho aqui menor, que eu coloquei aqui, ó. Pera aí, deixa eu só apagar ali, que eu acabei rabiscando. Agora sim. Então, aqui, eu tenho esse triângulo menor aqui, né? Que é exatamente aquele triângulo ali que você consegue enxergar agora, que é o 4, né? Cuja altura é 4 e a base é 12. E esse triângulo maior aqui, pessoal, é todo o triângulo que vocês estão vendo ali, tá? Então, eu tenho a altura desse triângulo x e a base vai ser quem? O 6 mais o 12, que é igual a 18. Por que eu acabei separando esses dois triângulos? Porque eles vão ser triângulos semelhantes, proporcionais, pessoal. Como assim proporcionais? Olha só. Aqui não está tão fácil de se ver. Mas, por exemplo, se aqui fosse 24, ó. Se aqui fosse 24, ou seja, o dobro da base aqui do lado homólogo a ele, ó. Que é a base do triângulo, ou melhor, do ângulo reto aqui. Então, o 12 e o 18 são lados homólogos. Se aqui fosse 24, o dobro, eu teria certeza que aqui seria igual a 8. Ou seja, o dobro disso aqui, né? Não é tão fácil agora de chegar quantas vezes maior o x é em relação a 4. Porque o 18 não é o dobro de 12. Então, a gente vai ter que descobrir isso. Porque eu sei, eu tenho certeza que 18 dividido por 12 vai ser igual, ó. Vai ser igual, vai formar uma proporção entre o x dividido por 4. Ou seja, se você pegar o 18 e vir por 12, esse número aqui vai ser igualzinho a x dividido por 4. Então, a gente utiliza a proporção, multiplica meio pelos extremos para descobrir esse valor desconhecido aqui, tá? Poderia até simplificar, porque 18 dividido por 6, eu vou dividir aqui por 6 e vou dividir aqui também o denominador por 6. 18 por 6 é 3 e 12 por 6 é 2. Então, a gente vê que é 1,5 vezes maior. Então, ó, é igual a x dividido por 4. Pessoal, multiplicando primeiro pelos extremos, a gente vai ficar aqui com 2x igual a 12. O x vai ser quem? 12 dividido por 2, que é igual a 6. Olha só, que maneiro, que bacana. A gente tem aqui, opa, saiu um negócio meio estranho aqui. x é igual a 6. Olha só, que maneiro, pessoal. Uma questãozinha que parece ser boba, né? Que faz parte da matemática básica, porém, a gente não pode deixar de lado. Não é nada fácil quando a gente chega numa questão boba e erra por um simples conhecimento básico de matemática. Beleza, pessoal? Fica a dica. Estude matemática básica, semelhança de triângulos, faz parte dele. Valeu, até a próxima. Fica a dica.